Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor E sejam muito bem-vindos galera a mais vídeos do canal Então galera, de novo, não deixem seu gostei galera Gente, se inscrevam aqui no canal galera que é muito importante E galera, logo com isso a gente ativa as notificações galera Porque gente, quase todo dia que esse vídeo novo aqui no canal Então você tem que se inscrever aqui no canal E ativar as notificações galera Porque galera, hoje estou aqui galera No Free Fire, beleza? Pra mim tá jogando Daquela jogatina Galera, lembrando galera, um dia ia falar Nossa, mas você não Entendeu, galera Gente, eu abastei o jogo ontem E também se eu morrer nesse vídeo um pouco galera É porque eu comecei a jogar ontem E tipo, eu não jogava antes Então tipo, meio que eu não manjo de nada E mano, também quem quiser me chamar galera Pra gente jogar junto Beleza, off ou online, sei lá Off não, né Tipo, assim gravando, beleza Me chama, beleza No meu link Tá ali em cima Vitor G204 2Q Galera, quem vai eu Beleza Eu vou ver mais Então galera Vamos lá então, né A gente Vitor G Então vamos lá jogar Free Fire Eu vou jogar sozinho aqui, beleza Então é isso aí galera E gente Então, bora lá Bom, vamos Vamos aqui galera Agora vai ser muito conteúdo de Free Fire Aqui pro canal Então galera Se preparem Porque vai ser top Beleza galera Espero que vocês curtam muito Né galera Vamos esperar entrar no Free Fire Né mano Se eu cair da sessão galera Porque minha internet está um pouco ruim Galera Tipo assim Dá Tipo, qual o perigo De eu cair da sessão Né galera Vou esperar um pouco aqui Mano Ó, já era pra ter entrado Já era pra estar carregando Beleza Agora tá carregando galera Então mano Lembrando galera Vamos tentar bater 5 likes nesse vídeo Galera Se esse vídeo bater 5 likes galera Mano Eu prometo que eu vou estar tentando Trazer 20 minutos galera De Free Fire Então tipo assim mano Carimbo dando like Que vocês vão gostar Pá caramba Beleza Bom, vamos esperar aqui então galera Talvez se eu vou jogar Até uma partidinha de Free Fire Né galera Porque se eu jogar muito É capaz de tipo É, sei lá galera Aconteceu alguma coisa E etc, beleza Bom, vamos Vamos o que esperar aqui Né mano Beleza galera E galera Quem quiser mano Me mandar dicas aqui Pra mim nos comentários Aqui de Free Fire Manda aí pra mim Beleza galera Algumas dicas Ai Victor Algumas táticas É, pra mim Tipo, né Jogar com vocês E etc, beleza Bom, vamos esperar aqui então Carregar né galera A gente já vai entrar Na sessão Né mano Free Fireão né galera E gente Eu vou estar trazendo Jogos online agora Beleza E alguns também Offline Beleza Então tipo mano Carrego de like aí no canal E se inscreve Se você não for inscrito Beleza Bom Primeiramente galera O meu ping tá muito alto Né mano Que eu já tô vendo Mano É Ó A gente tá aqui Mano Mano Não deixa pra cair aqui Mas aqui ó Aqui mais ou menos Galera Ó Nacotulismo Esse bagulho aqui Sabe como é que fala Entendeu Mas vamos voltar aqui Então galera Vamos ver então Né mano Deixa eu ver se a gente já tá chegando perto Não É Vamos cair Ó Aí Beleza Vamos pular galera Beleza gente Eu vou cair pra cá galera Ó Beleza Mano Eu aconselho galera Sempre vocês caírem Não sei se vocês caírem Assim no Free Fire Né galera Mas eu Eu acho Mano Eu acho O jeito mais fácil Né galera Mano Eu já tive muita treta aqui galera É que eu não jogava Vou trazer pra vocês né Mas eu já tive muita treta aqui galera Que vocês não tem ideia gente Bom Mas vamos descer aqui então Né galera Beleza Antes de você criticar Ai mano Nossa o cara não sabia jogar Galera Como eu falei Eu iniciei o jogo ontem Então mano Você não vai querer que eu jogue bem né mano Então tipo assim É questão de aprendizagem né galera Igual Quase igual Tipo você Não sabe nada Tá ligado Da vida Tipo assim Quase igual né Primeiramente Já peguei a manhã E mano Eu não sei galera Mas tipo Oxe mano Eu vi um bagulho caindo lá galera Mano Não sei se vocês viram galera Mas mano Eu vi rapaziada Sério Eu vi galera Um bagulho caindo lá de cima Só sei se é player né mano Deixa eu só Lutear um pouco aqui né galera Beleza Onde ele já fala Vitor Pega uma Scar Mas mano Scar é difícil pra encontrar Onde eu tava jogando com meu primo galera E eu encontrei uma Scar mano Sério Galera Tipo assim É já é Alguma coisa né Mano Deixa eu só Arrastar o gravador pra cima galera Porque senão Eu não vou conseguir mano Tipo Corre né galera Bom Vamos ver aqui galera Tá travando um pouco né galera Porque tipo Também tem coisa internet Também tem muito player jogando né Ó galera Eu sei que tipo Eu não sei se vocês estão me escutando galera Bem capaz que sim né galera Eu nem tirotei Pra vocês terem ideia Então tipo assim Bom Não toma muito cuidado né galera Mano Não sei porque Mas eu tô escutando Ó Tinha gente que vai se matando ali Que eu sei Beleza E o pior galera É que uma partida mano Dura em média de uns Uma partida Parece que dura uns 20 minutos Eu não sei Muito bem né Então tipo Se eu já morrer aqui galera Eu já vou sair do jogo Porque tipo assim É o primeiro vídeo de Free Fire Aqui do canal né galera Então tipo assim Não vai virar né mano Vai passar um cara aqui agora né Não no jogo né galera Mas sim na minha luz E mano O ping tá muito alto galera Vocês não tem ideia gente O ping tá muito alto mano Eu pensei que ia rodar lisinho O jogo galera Ó Por enquanto eu não encontrei ninguém galera O bom é que as pessoas Tá morrendo E o ping tipo Vai desaumentando um pouco né Tá vendo Se esse que tá renderizando O mapa pra mim ainda Pode ter Ó Ó Tá mano A gente tá ficando tirando Viado Não tô nem vendo 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 Não Não A gente tá ficando tirando Tô vendo Tô vendo Não Galera Agora tô tomando Agora tô tomando Só tô tomando Pô Eu quero ir Olha Tá 3 da casa Galera Tá 3 da casa Caramba, galera, que vacilão, mano Não vim aqui pra trás dessa casa, sério Olha lá, olha lá, o vacilão lá, o vacilão Ó, mano, tô um pouco vesgo Mano, ele tá tentando me contornar, velho Ó Nossa, esse aqui também Caramba, galera, o cara tá se curando, velho Caramba, galera Olha, 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 olha Só visto a menina, ó Olha, ele vai passar lá em cima Ele vai esconder até ali da casa, galera Caramba, velho Ah, mano, tem cara Mano, ele disse que ele foi ali em cima só pra me acertar, tá ligado? Caramba, velho Ó, tem aqui atrasado, tem que nem aqui Caramba, velho 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 Caramba, galera, tô sentando um monte de HS no cara A cara tá morrendo, mano Ah, galera, já era, eu morri, mano A galera, mano, quase que matei o cara, rapaz Mas não deu Mas eu vou fazer o seguinte, então, galera Essa foi mais uma partidinha de Free Fire Beleza, galera, espero que vocês tenham gostado Dessa parte de Free Fire, mano, se você gostou do vídeo Mano, cara, me dê no like, mano, lembrando Nossa provista no Free Fire Então é isso aí, vou finalizando o vídeo por aqui E é nóis, valeu, falou E, mano, fui, galera É nóis, mano